Bom dia, tá um calor aqui hoje dia 18 de janeiro de 2015, fazer um vídeo aí pra mandar um alô pra minha família aí e dizer pra eles se tá tudo bem, tudo bem mãe? Como é que tá as coisas aí? Já tô com saudade de vocês, viu? O pai tá aqui trabalhando aqui, tô aqui em Brasília, tô morrendo de saudade de vocês aí, tá? Quando o pai voltar aí nós vamos passear, tá bom? E aí Felipe, como é que tá filho? Tudo bem? Arrumou aquele negócio lá do portão pro cachorrinho não fugir? Dá uma arrumada lá, senão ela foge pra rua, tá bom? O pai tá com saudade de você, tá? Quando o pai voltar aí a gente vai no shopping lá comprar aquela corrente que você queria, tá bom? Tudo bem Carla? Como é que tá filha? Tá estudando bastante? Estuda aí tá, quando você formar, o pai vai aí, vai na tua formatura lá, tá bom? Vai se formar advogada. É isso aí, tem que estudar, né? Vai tá aqui trabalhando aqui, mas tá com cabeça pensando em vocês aí, pai, tá com saudade, tá bom? E a avó tá melhor? Melhorou do braço? Não, tá bom, tá cuidando da casa aí pro pai, né Felipe? Cuida aí pro pai, que o pai tá longe. O pai tá com saudade de vocês, tá bom? Aí semana que vem... Semana que vem acho que o pai vai pra casa, tá? E a tua mãe arrumou as coisas lá fora, lá? Diz que cachorrinha tá fugindo... Tampa aquele vidro que tá quebrado lá no quarto, lá, senão ela fica pulando janela e sai. Tá? Quando o pai for pra casa, nós vamos passear, vamos lá no recanto dos papagaios lá. Fazer um churrasquinho lá pra nós passear no final de semana, tá bom? Filha, cuida da mãe aí, tá? Qualquer coisa liga pro pai aí, o pai tá morrendo de saudade de vocês, tá bom? Um abraço pra todo mundo aí. Cuida das coisas aí. E não deixa os cachorrinhos fugir, tá bom? E pede pra tua mãe dar uma arrumada lá naquela dispensa lá atrás, lá, porque tá muita bagunceira lá. Aproveitar que ela tá de folga aí. E... E dar uma ajeitada lá naquelas coisas lá atrás, lá. Tá bom? Quando o pai voltar, nós vamos passear daí. Vamos lá no parque, lá, vamos lá no shopping. A gente vai levar os cachorrinhos lá pra passear. E... O pai vai comprar aquela corrente grossa lá que você queria, tá bom? Vai levar um presentinho pra vocês quando o pai sair daqui, tá? Levar uma camisetinha pra você, um... Umas coisinhas pra Carla, um coisinha de pintura pra Carla. E pra mãe eu vou comprar um... Um chinelinho aí, dessas... Aquela que é essa sandainha, tá bom? Fica com Deus aí. Vai tá com saudade de vocês. Um beijo. Tchau. Amo vocês, tá bom? Tô com saudade. Tchau. Tchau. Tchau.